Olá pessoal meu nome é Dio hoje estou trazendo para vocês mais um pouco de Paragon aqui no canal e esse jogo eu vou jogar de Crunch na Jungle e vou estar usando meus itens iniciais eu esqueci de botar uma chave aí acabei que eu comecei com os itens que eu iria como se eu fosse para a offlane mas aí por causa disso eu vou fazer a rota não eficiente na jungle mas é isso foi apenas por causa da do erro no deck aí me esqueci de botar a chave mas enfim tirando isso foi tudo muito bem meu time estava respondendo bem aos pings estava todo mundo jogando bem eu vou destacar no nosso time a suporte o cara que jogou de Muriel aí ele jogou muito bem vai ter outras lutas aí que vocês vão ver que ele vai me salvar e ele estava realmente mantendo o time vivo o máximo que ele podia e por causa disso a gente foi capaz de derrotar o time inimigo em várias oportunidades que a gente teve várias lutas é bem eu vou deixar o jogo rolar não vou ficar falando durante o jogo vocês vão ver o gameplay aí sem eu tá falando mas eu espero que vocês gostem se vocês quiserem depois que eu comente alguma faça vídeo desse tipo mas comentando o que eu tô pensando durante o jogo vocês podem deixar nos comentários aí dá um que aí eu posso pensar em fazer é mas enfim eu espero que vocês gostem é como sempre né deixe seu like aí se você gostar do vídeo qualquer dúvida deixe nos comentários aí que quando eu ver depois eu vou responder e até o próximo vídeo falow falow Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?